Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer esse modelo de brinco, super colorido, delicado. Adoro fazer brinco, adoro fazer peça colorida. Esse modelo de brinco é um modelo super simples de fazer. Tem duas carreiras só de macrame, o resto é miçanga, contas. E os detalhes que você quiser colocar aqui para incrementar a sua peça. Bom, eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Para fazer o nosso brinco, eu vou precisar de uma base para brinco, que tem argolinha aqui no final. Uma base para pingente. Conta de resina de 10 milímetros. Uma tulipa. Essa tulipa aqui, o modelo dela é calota. E miçangas número 6. Essas miçangas que eu estou usando aqui é a miçanga jabloné. Estou usando na cor azul e prata. Vou usar também 11 fios de 30 centímetros para poder fazer o macramê. Essa linha que eu estou usando é a linha raíza. 100% polipropileno. É uma espessura mais grossa. Vou começar passando esses fios aqui pelo meu pingente com uma laçada simples. Vou dobrar na metade e vou passar por aqui, ó. Vou colocar 5 fios aqui no pingente. Coloquei aqui os 5 fios e eu vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Vou pegar o primeiro fio aqui, ó. E eu vou separar. Esse aqui do começo vai passar para a minha mão esquerda e eu vou fazer a laçada do ponto festonê. Uma laçada, duas. Fazer mais uma vez. Vou pegar aqui, ó, o primeiro fio da sequência. E vou passar a pontinha aqui por dentro da argola que se formou. Vou fazer isso com todos os fios até eu chegar aqui desse lado. Faz bem apertadinho o ponto. Para ele ir encostando aqui, ó, na base do pingente. Cheguei aqui no final. Então, esse primeiro fio eu vou deixar, não vou fazer o ponto com ele. Vou deixar ele aqui. Vou pegar o próximo, que vai ser o meu fio guia. E eu vou fazer a mesma laçada até eu chegar aqui no final. Nesse daqui. Esse aqui, que foi o fio guia da carreira anterior, ele não vai fazer a laçada. Ele vai ficar solto também. Vai ficar solto aqui os dois fios que foram os fios guia. Cheguei aqui no final. E agora eu vou cortar. Então, eu vou cortar esses dois aqui. Cortar e vou selar. Deixa bem retinho aqui, ó. Para poder fazer o acabamento bonitinho. Esse fio aqui eu vou deixar. Esse primeiro. Esse daqui também. O próximo eu vou cortar. Cuidado para não cortar o fio aqui do lado. E eu vou selar ele também. Cuidado na hora de selar, para não queimar aqui o fio que está do lado. Esse aqui eu vou deixar. E o próximo eu vou cortar. E o próximo eu vou cortar. Fiz aqui os meus arremates, né? E agora em cada fiozinho desse que sobrou, eu vou passar uma miçanga. Nesses dois aqui, primeiro eu vou colocar a miçanga prata. E no restante aqui, eu vou colocar azul. Vai ficar assim e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar e vou selar. Eu vou primeiro encostar a miçanga aqui no ponto, ó. Segurar ela aqui um pouquinho. E vou cortar deixando uma sobra maior. Porque eu quero que a linha, na hora que eu selar, ela forme uma bolinha e segure a miçanga. Vai ficar desse jeito. Vai ficar desse jeito. O primeiro lado aqui do brinco eu já fiz. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu já fiz aqui o outro lado do brinco. Atrás vai ficar assim. E sobrou um fio, né? Então, esse fio a gente vai dobrar ele na metade também. E a gente vai colocar a metade aqui pra cima, ó. Vai ficar um fio pra cima, outro pra baixo. Assim. Eu vou prender ele aqui com uma laçada um pouquinho diferente. Então, ó. Eu vou passar a ponta aqui por trás do pingente. Vou empurrar ele aqui pra cima. E a próxima laçada eu vou passar aqui, ó. Por trás do pingente, por trás do primeiro ponto. E vou pegar ele aqui dentro da argolinha. Então, vai ficar como se fosse uma laçada simples, né? Só que um fio pra um lado e um fio pro outro. Vou centralizar ele bem aqui, ó. No meio do pingente. Ajustar aqui um pouquinho. E no fio que tá embaixo, eu vou passar a conta de 10 milímetros. E a tulipa pra dar o acabamento. Vai ficar assim. E aqui eu também vou cortar, deixando um espaço. E vou selar. Deixa formar uma bolinha bem bonitinha aqui na ponta do... Na pontinha aqui da tulipa. Vou firmar bem aqui de novo. E nesse daqui que ficou pra cima, eu vou passar uma missanga azul. Cortar e selar. Cortar e selar. E agora, eu posso ajustar aqui, né? Para o trabalho do macramê, encostar na conta. Ela vai ficar aqui no meio. Agora, é só fazer a montagem aqui na base do brinco. Não usando os alicates pra bijuteria. Na hora de abrir o elo, a gente abre fazendo esse movimento, ó. Uma mão vai pra trás e a outra vai pra frente. E ao mesmo tempo, a gente empurra um pouquinho pra dentro uma ponta. Tá? Vai ficar assim. A gente nunca abre o elo assim, tá? Porque estraga o banho, pode partir aqui o metal. E aí, na hora de fechar também esse elo, não fica legal. Vai dar a impressão que não vai encaixar, né? Mas aí, a gente força ele um pouquinho, ó. E isso vai formar uma pressão que não vai deixar o elo abrir mais. Tá? Então, o elo vai ficar bem fechadinho. Aqui o encontro, ó. E não vai ficar abrindo. E o brinco ficou pronto. Achei que ele ficou super lindo, delicado. Esses brincos de macramê, eles são super leves e confortáveis de usar. Não é aquele brinco pesado, sabe? Que incomoda, que machuca a orelha. Eles são super levinhos. E ficou bem colorido. Adoro misturar o laranja com o azul. E espero muito que vocês tenham gostado de mais esse modelo de brinco. Se você gostou desse tutorial, gente, não se esquece. Já clica aí no gostei para ajudar o canal. E se inscreve também para você não perder os próximos projetos. Um beijo, gente. E até a próxima. Tchau.